E tem nova data para o 14º salário dos aposentados e dos pensionistas. E na live de hoje você vai descobrir todos os detalhes sobre essa nova data aí do pagamento do 14º salário para quem recebe aposentadorias, pensões, auxílio-reclusão, auxílio-acidente e auxílio-doença. São 5 grupos que tem direito de receber o 14º salário e você vai conferir aqui comigo a nova data. Urgente notícia, urgente, acaba de sair minha gente. Então eu já preciso que você compartilhe essa live aí para informar mais pessoas sobre essa nova data do 14º salário. E muita gente está perguntando aqui como faz para pegar, quando que vai receber. Então como pegar? Eu vou explicar todos os detalhes sobre a aprovação que tivemos do 14º salário e sobre essa nova data. Então minha gente, estou muito feliz aqui com a sua presença. E se você é novo aqui no canal, já te convido para se inscrever aqui e ative o sininho de notificações. Se você gosta de ser uma pessoa muito bem informada e gosta de estar sempre bem atualizada com as informações do momento, aqui no JF Notícias você vai ver novos benefícios, novos direitos e novos projetos de lei que visam trazer mais dinheiro para a sua família, mais dinheiro para o seu bolso. E com certeza sabemos, né? Todo mundo aí está precisando de um dinheirinho, está precisando. Por isso eu já quero que você deixe seu like aqui, que a live de hoje está repleta de informações do 14º salário, hein? Esse benefício aí que vai beneficiar milhões de aposentados, milhões de famílias por todo o Brasil. E eu estou muito contente e creio que você vai ficar também muito feliz com olhando esse vídeo até o final, minha gente. Então eu vou passar essas informações para vocês, mas antes já quero pedir para você comentar aqui embaixo a cidade que você está acompanhando o canal JF Notícias. É um prazer imenso tê-lo aqui assistindo e se mantendo muito bem informado. E lembrando, minha gente, que todo dia estamos trabalhando para trazer mais informações, mais atualizações aqui para você que é inscrito aqui e ativou o sininho de notificações. Então aqui vale muito a pena se inscrever, pois você sempre sai com a notícia na palma da mão e na primeira hora que a notícia sair lá em Brasília, você será o primeiro a saber. Dê um novo benefício, dê um novo projeto de lei que vá trazer dinheiro para o seu bolso e para o bolso das pessoas que você ama. Sejam todos bem-vindos. Sérgio Sasdelli, nosso amigão sempre aqui presente e colocou aqui que os deputados não estão votando e tal. E, Sérgio Sasdelli, concordo aí, com certeza aí os deputados poderiam trabalhar um pouco mais em prol dos aposentados, dos pensionistas. Eles trabalham poucas horas e ganham bastante, não é? O Leonardo Monteiro, nosso amigo aí, a Roseli Martins, a Rosi Santos, Maria Helena, nossa amiga lá de Curitiba, do Paraná, o Vilmo Boas, a Maria de Fátima, gente, já quero pedir para você que está ao vivo aqui comigo, se você ainda não deixou o like, deixa seu like e vamos para as informações agora, minha gente. Olha só, projeto de lei do 14º salário, eu vou mostrar na tela para vocês, projeto 4367, projeto do 14º salário. E o que foi essa aprovação, então? Vou explicar agora, depois vamos falar dessa nova data do 14º salário do aposentado, do pensionista. E, gente, deixa aqui embaixo no comentário qual é a cidade que você está acompanhando o nosso canal. Olha só, a Maria de Fátima é lá de Goiás, um abraço! Nossa amiga Águida Souza acabou de chegar. Então, gente, o que foi essa aprovação do 14º salário? Então, são três comissões que estão analisando o 14º salário. Na primeira comissão, já tivemos aprovação total, minha gente, é exatamente isso. Na segunda comissão, que é a Comissão de Finanças e Tributação, o parecer do relator deputado Fábio Mitjieri já foi colocado aqui no portal e ele aprovou o 14º salário e o 14º salário fica condicionado a mudanças e alterações em seu valor e prazo para não extrapolar o teto de gastos do governo federal. Então, resumindo, o 14º salário foi aprovado no relatório do deputado Fábio Mitjieri, que é lá da Comissão de Finanças e Tributação e o 14º salário pode sofrer alguma alteração de valor, alguma limitação do valor que já tinha no projeto original, minha gente. Olha que importante você entender isso e agora eu vou explicar o que está acontecendo. Então, para você entender melhor, gente, olha só, quero pedir para você compartilhar e com certeza é muito importante todos saberem dessas informações do 14º salário, o que está acontecendo e daqui a pouquinho, então, vou revelar essa nova data, minha gente. Então, toda vez que um projeto de lei chega em alguma comissão, é designado um relator para esse projeto. O relator tem o objetivo de analisar o projeto de lei, ver se ele é viável de aprovação ou não. Então, no caso aí da segunda comissão e penúltima comissão que está analisando o 14º salário, o relator já fez o relatório do 14º salário e aprovou o 14º salário, mesmo que possa sofrer alterações de valores e prazos futuros aí que os deputados irão determinar. Então, no dia 7 de outubro, ele apresentou esse parecer favorável ao pagamento do 14º salário. E o que é essa nova data, minha gente? Olha só, então, no dia 20 de outubro, a gente tinha uma reunião deliberativa extraordinária lá na Comissão de Finanças e Tributação, onde os integrantes dessa comissão iriam votar o relatório do deputado Fábio Mitidiari, iriam votar o relatório do 14º salário que já foi aprovado pelo próprio relator, mesmo que possa sofrer alterações de valores e prazos aí no pagamento para os aposentados, para os pensionistas. E, gente, eu quero que você comente aqui embaixo se você precisa do 14º salário de verdade. Comenta sim ou não se você realmente precisa. Então, comenta sim aqui embaixo nos comentários para eu saber aqui se você inscrito aqui está realmente precisando. Então, no dia 20 de outubro, a gente tinha votação, só que foi encerrada a votação. Eles não tiveram tempo. Sabemos que são muitas propostas para analisar. Então, em uma única reunião, às vezes, os deputados não conseguem analisar o que a gente espera que eles analisem. Então, o 14º salário fica para uma nova data, minha gente. Exatamente. Então, não perdemos as esperanças, minha gente. Sim, fica para uma nova data a ser estipulada pela Câmara, os deputados aí, para a votação do 14º salário, minha gente. Exatamente. Lembrando que tem limite de 5 reuniões aí para eles retirarem de pauta, mas eles não podem ficar retirando de pauta, ou seja, deixando de votar para sempre. Uma hora eles vão ter que votar. E a nova data aí a ser estipulada pela Câmara, os deputados, você vai conferir aqui no canal JF Notícias. Por isso, é muito importante você ficar inscrito aqui e ativar o sininho de notificações que, a qualquer momento, surgimos com essas novas atualizações do 14º salário e uma nova data para a votação do 14º salário. Então, tá, minha gente? Essas foram as informações de hoje. Obrigado pelo seu carinho, pelo seu comentário. Vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o blog da João Financeira para você ter acesso às melhores informações do INSS. Um grande abraço para você e para a sua família. Não esqueça de deixar o seu like aí, com certeza, e comentar se você realmente está precisando do 14º salário. Comenta sim. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri